Qual a primeira coisa que te vem à cabeça quando se fala em verão? Estamos na estação mais quente do ano e o Namídia News não podia deixar de mostrar pra vocês a enseada de coroa vermelha. E pra isso, viemos conhecer as novas instalações da cabana de praia segundo o sol. E você não pode deixar de conferir essa novidade, porque eu vou lá curtir. E você, vem curtir essa praia comigo! Música Galera, eu tô aqui na cabana segundo o sol e eu conheci essas duas meninas muito bonitas. Vocês são de onde, meninas? Rio de Janeiro. E é a primeira vez que vocês vêm pra Porto Seguro? Sim. E o que vocês acharam da barraca segundo o sol? Muito boa. Uma atentidade muito boa. Lindo demais. A água muito boa. A gente tem outro caio. É, parece realmente. Música Pra mim, esse pedaço, as piscinas naturais em si, se tornou um charme aqui. E eu gostei muito da barraca em si também. Uma barraca muito boa. E o atendimento, como é que tá sendo? Nota 10. Recomendo e sem falar na cerveja, ó, estupidamente gelada. Então já pode vir. Pode vir, viu? Super recomendo, tá? Isso aqui é um projeto novo aqui na Praia de Coroa Vermelha. Estamos situados aqui na cidade de Santa Cruz Cabralha, né? Temos aqui uma inovação hoje totalmente diferente. Vocês podem observar que nós estamos com nossa área completa. Uma piscina natural, onde a nossa gastronomia fala muito da nossa barraca, né? E convido a todos os familiares que venham conhecer, né? Principalmente aqueles pais que têm crianças, que ficam preocupados com profundidade de água. Graças a Deus, isso aqui a gente não tem. Porque a praia, como vocês podem estar observando, é uma piscina natural. Música Primeira vez em Porto Seguro? Sim. Sim, primeira vez. Vocês estão gostando de Coroa Vermelha especificamente? Qual é a melhor praia que tem aqui? Olha, nós já passeamos bastante aqui em Porto Seguro e essa praia certamente foi a melhor que nós conhecemos. Esse mar é maravilhoso, né? Com certeza, inspira. Olha, é divino. É uma delícia passar um final de semana, as férias aqui em Coroa Vermelha. Nós chegamos aqui, já há uns dois dias atrás, e nós caminhando, paramos aqui, ouvimos a música, já gostamos do lugar e o atendimento também é muito bom e hoje nós voltamos aqui. É a terceira vez que a gente está aqui nessa barraca. Está uma barraca, conquistou. Olha o atendimento e essa música, ele não pode deixar de ter essa musiquinha ambiente que é sensacional. Perfeito, o pessoal atende bem, a comida, o preço também é bom. Recomendo. Coroa Vermelha, Segundo Sol. Coroa Vermelha, Segundo Sol